Cabeça de martelo, o que que você quer numa casa de bananas? A gente não fez nada pra ninguém, não é mesmo? A gente é da paz. Ouvi vocês gemendo aqui do lado. Aí eu falei, nossa, vou entrar lá pra dar uma martelada. Agora eu sou um banana, gente. Eu cansei a vida de ser um cabeça de martelo. Todo mundo é banana. Por que isso tá na ponta do pé? É uma bananarina. Exterminamos a câimbra. A gente acabou com toda a incidência de câimbra no universo. Ai, por isso que eu fico na ponta do pé. As panturrilhas aguentam. Olha só, agachamento, ó. É muito bom ter potássio em excesso. Eu tô potássio. Olha o cineminha. Olha, tem cineminha. Com muito medo de entrar aqui, cara. Que porra é essa aqui, velho? Não, é o cineminha, é o guaxininho. O guaxininho, boneco de neve. Olha só que lindo. Comendo boneco de neve. Eu amo esse filme. Não, daqui dá muito pra ver, velho. Dá muito pra ver o negócio. Aí, ali tá pra ver. Peraí, vê o quê? Eu posso me descer. Gente, acho que temos um intruso na casa. É o tomato. Calma aí, cara. Ele já apareceu outras vezes. Não é tão simples pra resolver, tá? Não, não. Não encoste aqui. Foi o que eu disse pro meu tio, mas ele não quis me ouvir. O Vão, que ele sempre tá escondendo alguma coisa. Você pode ver. Coça a bundinha, balança o bracinho. Mano, nada a ver. O Vão, que no outro dia eu vi você coçando o ovo. Foi esquisito. E gostei. De vez em quando eu percebo que ele coça o ovo, tá ligado? Ele fica... Ele só bota... É, dá pra ver. Não, ele coça muito, velho. Você tem micose, tem coça. Olha lá, de novo. De novo, pessoal. Olha lá. Ele não aguenta. Você tem micose, Vão, aqui? Você tem pulga. Você tem chanha, alguma coisa. Eu evito de mexer essa parte aqui. Tu conseguiu resolver do bagulho que você falou? Que tu foi raspar o cu e ficou pinicando? Não, nada a amar. Vocês ficaram sabendo disso? Ele mandou no grupo essa porra. Não sei se vocês viram. Galera, eu nunca mais um raspa-bunda. Eu por quê? Mano, eu raspei. Um dia ficou tranquilo. No segundo dia começou a pinicar tudo. Eu, caralho, Vão. Mano, por que você tá comigo, Clebriano? Você me odeia? Não, como assim? É mentira isso? Eu vou falar que é mentira. Eu vou falar que é mentira. Você cai de medir, Vão. É mentira isso? Nossa, velho. Eu não tenho pelo lá. E a lisinha? A bunda é lisinha? Ué, tem macaco? Não, velho. Nosso predador natural, gente. Cuidado, Zezão. Meu Deus do céu. Tão para a minha banana. Não me joga as coisas. Só uma mordida. Morde aqui então, vai. Morde aqui então. Morde aqui. Vem. Morde. Dá uma mordidinha aqui. Sendo incrível. Nossa. Eu adoro manifestar vídeos no YouTube. É muito bacana. Eu não consigo correr direito. Meu pau no seu peito. Eu quero. Vem cá. É caralho ainda. Gente, eu sei que a gente tem nossas diferenças, mas... Tem um King Kong ali em cima. Eu sou o Prince Kong. O filho do King Kong. É o King King. Olha só, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Todos os dias, macacos diferentes. Não para de vir aqui só porque somos bananas. Macacos me mordam. Não, não te mordam não, cara. Tô na vida muito forte. Não! O raspado é foda, hein, mano. Caralho. Pela saco, mano. Mas quando nasce o cabelo? Vai ser azul? Dá pra você ver se faz na cera, Vonk. Que aí não machuca tanto. Ai, caralho. Isso dá pra você ver. Nossa. Como é que tu sabe, Samur? Tu já defilou o cu na cera? Já defilou o cu na cera? Já defilaste o cozinho na cera? Nossa, eu tô tão lindo nesse espelho, velho. Ai, Samur vai ficar com o carro, né? Que que é? Então, o que você veio fazer aqui na nossa casa, hein? Já o terceiro macaco que aparece hoje. Pois é. Vocês têm esse cuidado por causa da dengue e tal. Eu sou o cara que vem checar e... Tu não cuida nem dos teus piolhos, cara. Tem que tu quer enganar. Eu cuido muito bem dos meus piolhos e dos meus parentes. Não fala assim. Eu como todos os piolhos, velho. Eu como todos os piolhos. Calma, senhor. Não se exalte. Você realmente combate a dengue? É lógico. Quem não combate a dengue? O músculo da dengue não combate. É verdade. É um belo ponto, cara. Você foi refutado. Tem uma água parada ali fora, ali, ó. Quero ver se você sabe combater a dengue mesmo. Ah, agora eu quero ouvir, então. Olha, tem água parada aí. É, arruma esse belo aí, queridão. Eu tô ansioso pra ver isso. Peraí, vocês podiam simplesmente desligar a banheira de vez em quando? Acho que já seria de um bom agrado pra poder juntar a dengue. Quero ver se você consegue acabar com a dengue. É, vai lá, pô. Vai lá. Ah, acabou com a dengue. Não é um macacão picar grossa. Olha, tá chovendo, hein? Se eu fosse teu, eu ia rápido. Ih, tá chovendo, ó. Eu só tava fazendo meu trabalho. As pessoas têm que fazer bullying com o cara da dengue. Por que ninguém gosta da visita da dengue? Vai, dente, sugue toda a água da banheira. Vai. Meu dente, o que é isso? Peraí, eu sei porque o capítulo do Vonk era já pra chupeta. Tem até um vídeo, lembra, Samura? Aquele vídeo lá que você encontrou? Do Vonk e o Frenon? Que o Vonk fez a chupeta. É mesmo? Vonk, é bom você ser muito legal com o meu agora. Senão, não é aquele vídeo aqui. Mano, chega de... Vonk, é um vídeo, cara. Não tem como você defender daquele vídeo, Vonk. É um vídeo. Por que você vai ser só comigo? Tem o Samura, tem o... Tem o Samura, tem o Samura. O que você não usa? Mano. Ele foi ali na portinha e voltou. Por que você é só comigo, velho? Vonk, é porque contigo é verdade. Oi. É, Vonk, velho. Vonk, velho. Filho da puta. Oi. Eu sou um Vonk. O que você faz isso, cara? Eu sou cachorro, cara. Você não tem vergonha na cara, mesmo. O cachorro tá gravando, velho. A gente não tá gravando, velho. Ah, não. Para ele fazer isso com o cachorro, que é errado. Eu só montei nele. O que você acha que eu fiz? Estou pronto. Não confie em ela. Eu estou perseguindo ela pela galáxia toda. Ela é um ET aqui. Papai, não, papai. Eu sou seu pai, porra. Do que você está falando? Isso tá melhor do que o Exterminador do Futuro. Exterminador do seu furo. Ah, não. Eu persegui ela a galáxia toda. Ela quer acabar com o planeta de vocês. É mentira. Ela quer acabar com o planeta de vocês. Ela não fez ainda. Ela quer fazer. Mas o que ela tem para poder acabar com o planeta? Qual o poder dela? O que ela faz? Ela tem força de vontade. Eu vou botar agora o maior terror do Zezão, cara. O Zezão, quando vê isso aqui... Não, nem quer. Ele até sonha com isso, cara. O Zezão até sonha, peraí. Oi, Zezão. Tudo bom? Olha para trás, Zezão. Mentira. Oi, Zezão. Nossa. Saudade de você. É mentira, Zezão. Ele tem medo de... Oi, Zezão. Eu sonhei com esse bicho. O Zezão já sonha com isso aqui, ó. Com o Pepe. Já sou eu com isso, mano. Ele sou eu que ele estava deitado. E esse bicho que eu olhom para ele assim, ó. Quem são vocês? É o Segurança do Shopping daquele filme. Qual filme? Segurança do Shopping. Esse é o filme. Esse é o... Sou eu mesmo. Nossa. Nossa, pera. Peraí. Nossa, eu estou muito ansioso para esse sapo fazer algo legal. Também, também. Ele vai fazer alguma coisa muito legal. Ele vai fazer algo que vai mudar o mundo. Oh! Não! O amor é mais forte do que... O dinheiro. Que amor, caralho! Faça com o mundo! Gira com o amor! Seu sapo, burro e volto! Eu não voa, não! O que fazes aqui, Jason? Eu vim lhe trazer a verdade. Ad. Qual é a verdade, Ad? Qual é a verdade, Jason? Eu esqueci. Nossa, eu vim até aqui, caralho! Eu vim até aqui, Jason. Porra, viajei 25 quilômetros a pé! Eu não consigo andar pra frente. Por que eu tô indo pra trás? Se eu ir pra trás, eu vou pra frente. Não, eu tô indo pra trás de novo. Nossa, esse disco é muito normal. Eu vejo ela assim todos os dias. Nossa, o PewDiePie, eu sou seu fã! How's it going, bro? Meu nome é PewDiePie! Eu sei falar igual você. Meu Deus! Meu nome é PewDiePie! Eu falar brasileiro um pouquinho. Olha só, a gente não respeita gringo aqui. Então fala brasileiro direito, porra! Beleza, mano. Foi mal, não sabia. Caralho. Ai, eu dei um tapa! Me dá outro! Me dá outro tapa, vai! É muito... Mais um tapinha, mais um tapinha! Ai, eu fui botar... Nossa, fiz que entrei nesse mundo! Ah! Ah, mais um, mais um! Mais um! Então é isso. Tu veio botar as cartas na mesa. Venha, Putin. Junte-se a nós. Uma disputa! Me estragou a disputa! Nem você não ganha, hein? Agora é o momento. Agora é minha vez, hein? Você é banana ali? Gostosa, né, banana? Reunião de família! Vamos dar uma conversadinha! Eu só fico rindo, cara. Olha essa porra! Queres conversar comigo? Batman, você tá com problema na cabeça. Qual o problema? Não, tá com a cabeça do nada. Foi assim. Assim? É, quase isso. Eu vim pra reunião de família, gente. Não, cara, macarrinhos! Cacarrinhos! Cara, meu sonho é conhecer o Vonk, velho. Se um dia eu venho no VRChat, eu acho que eu morro, tá ligado? Também, mano. Sério. Meu Deus, é o Vonk! Você tava me procurando, né? Você tava me procurando, né? Se eu ver o meu ídolo, o vídeo acaba. Porra, cadê meu ídolo? Oi, Vonk! Pronto, o vídeo acaba. Se eu ver um cu raspado, o vídeo acaba. O que ela é verendo minha odeia, mano? Não pode ser, velho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.